No vídeo de hoje, rapaziada, a gente foi acampar tranquilamente E nesse acampamento, é um acampamento obscuro E que se você der mole, você pode ter uma trágica morte Então vamos ver o que vai acontecer comigo aí, rapaziada Já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo Fala galera, tamo aqui num jogo aqui, ó, chamado Camping Agora a gente vai ir aqui, ó, juntou a galera, tô dando um ônibus aqui Vamos ir acampar E me contaram aqui que esse acampamento tem várias coisas absurdas que acontecem lá Monstros, histórias bizarras que o pessoal conta Vamos ver se é verdade, ó, começou a caminhar agora Ok, estou ia me dar medo A menina acabou de falar que tá com medo aqui E agora ela tá passando medo pra mim, porque agora eu tô com medo Bom, fomos teletransportados aqui Tamo aqui num acampamento, né, tem umas cabanas aqui Tem aqui a fogueira, o lugar pra sentar pra contar histórias assustadoras e tal Ó, hoje vocês e seus amigos terão um tempo incrível explorando as maravilhas da floresta O que você está esperando? Vai ser a noite antes que você perceba Eu tenho que explorar aqui, é o lugar aqui, agora foi liberado pra gente explorar E achar lugares possíveis aqui, né, onde eu possa fazer alguma coisa Ou de repente acontece alguma coisa que eu tenho que fugir, né E eu vou procurar um lugar bom Ali tem um poço, né, não tem como ele entrar Ó, uma caverna aqui Tem tipo um espelho invisível Aqui provavelmente, mano, deve ser o lugar pra você fugir Ou o monstro pode sair de dentro dessa caverna aí, né Nunca se sabe Bom, vai escurecer e estamos no meio da floresta Será que a gente consegue achar, hum, tipo uma lanterna aqui no meio da floresta perdida? Eu acho que não, tem até um sapo aqui, ó Um sapo, achei um sapo, mano Ó, uma plaquinha aqui dizendo aqui, ó O lago é pra lá, o acampamento é pra lá e a caverna é pra lá Então temos um lago, um acampamento e uma caverna Beleza, uma pedra aqui, de boa Dois pedregulhos aqui, ó Dá pra subir e ficar aqui em cima Se o monstro for um monstro do chão ali Tipo, for um lobo ou um urso Tranquilo Uma pedra aqui Pra lá tem um lago, né Um lago só vai funcionar se for um monstro de fogo Será que vai ter um monstro de fogo aqui, mano? Eu achei meio impossível, né Sei lá Mas tá, o lago é bem ali Onde está aquele cara ali tem um lago Aqui tem outra plaquinha Será que tem outras coisas? Não, mesma coisa Caverna, lago e acampamento É, isso aí mesmo Vamos vir pra cá aqui? Tá, daqui a pouco vai escurecer E temos um lago aqui, ó Podem ver, tem um lago A gente só consegue pular uma vez E a caverna fica ali depois do lago ali Beleza, tranquilo E show A noite está se aproximando Eu vou voltar pro acampamento Vamos lá pro acampamento E vamos ver no que vai acontecer aqui agora, né, rapaziada Ó Bom, anoiteceu, ó Sente-se, relaxe E conte histórias na fogueira Vamos sentar aqui E vamos contar a história na fogueira Peraí, eu consigo contar a história? Uma vez eu vi um monstro Ó, tô contando a história Uma vez eu vi um monstro Muito feio e forte Eu corri Ai, menina Ai, menina Que? Ó o bicho aqui, ó Apareceu um bicho ali, ó Corre, corre, corre Pra onde que ficava a caverna? Acho que é pra cá Aqui o poço É perto do poço a caverna Meu Deus Meu Deus Vai pra caverna, meu Deus Cadê a caverna, Jesus? É pra lá, é pra lá O que foi O que era aquela coisa? Sei lá Eu sei que eu vou correr Entrei aqui dentro Eu acho que aqui eu tô tranquilo Aqui tem um negócio aqui Acho que o bicho não consegue Entrar pra cá não Mas se ele entrar Eu tô aqui em cima aqui Qualquer coisa Vou ficar aqui em cima Está começando a chover Volte para as tendas Pra procurar um outro lugar Pô, eu tô tranquilo Aqui não chove na caverna? Ou procuro outro lugar Então aqui é tranquilo Beleza Eu aqui não vou lá fora O bicho deve estar Procurando todo mundo Pra matar lá Negócio preto ali, hein Aquilo ali é o céu Ó, a menina quer ser minha amiga Enviu de amizade pra mim Deixa eu falar com eles Meu Deus O que era Aquela coisa? Olha aqui o que era aquela coisa Ô Veio o trovão E o cara sumiu daqui Vocês viram ele saindo daqui, rapaziada? O cara sumiu do cantinho ali, ó Meu Deus O que vamos fazer? O que vamos fazer? Vou falar pra ela Meu Deus O que vamos fazer? O sol está nascendo Beleza O sol vai nascer Eu vou sair pra fora Mas enquanto eu não nasço Eu não vou sair não Eu não sou maluco Você tá doido? Fica quieta Mas mandou eu ficar quieto Eu tô aqui Cheio de medo aqui Do bicho me pegar E ela mandou eu ficar quieto Eu quero explorar Aí, liberou Vou lá Tem dois caras ali agora Vou lá ver o que eles querem, né São caçadores, hein Ó Oi Sou o guarda do parque Daniel Acreditamos que o urso está matando A população de viados Nos acampamentos Tornou-se um problema para Ih, tem urso aqui, será? Planejando ter todas as imaginas De ursos Montadas ao anotecer Tenhamos cuidado E você está seguro Se ficar dentro da área Do equipamento designado Beleza Eu vou pegar aqui, né A gente tem que pegar Ou não? Como é que eu pego a armadilha Para montar? Eu tenho que pegar Essa armadilha para montar, galera Vai anoitecer E ele pediu Para a gente montar As armadilhas Será que eu tenho que andar por aí? Ó, não sei o que eu tenho que fazer Não, cara Ele mandou eu montar As armadilhas Mas eu não consigo pegar As armadilhas para montar Tem um lugarzinho novo ali Aquilo ali é novo Não sei o que é aquilo ali não Vamos ali ver Será que o urso está saindo daqui? A noite está se aproximando Ó, tem um martelo ali dentro, cara Meu Deus A noite se aproximou Eu não consegui montar as armadilhas Você decide ficar na caverna Esta noite Não há espaço suficiente Para todos em uma tenda Esta noite É outra noite tempestuosa Cara Eu acho que o urso Vai entrar aqui dentro E vai pegar a gente Será que é o urso Que vai atacar a gente? O urso não entra aqui, não? De repente Você esqueceu A cesta de piquenique No acampamento Você deve enviar alguém Ou montar uma equipe Para devolver essa cesta Quem vai? Eu não esqueci chada, não Eu não vou, não Eu tenho que ir Não, estamos seguros aqui Eu que não vou Sempre me ferro nessa parte Eu também não vou, não Se ninguém vai, eu não vou O que será que tem lá, cara? Os homens vão Os homens vão? Direitos iguais O menino foi Eu vou ter que ir lá Não O que ela está voltando? O que aconteceu? Aí, ela pegou a cesta de piquenique Boa, Emily Agora você pode desfrutar De alguns sadus deliciosos Beleza, vou comer um sadus Vou comer tudo aqui Estou comendo tudo Olha a nossa comendo Nyam, nyam, nyam Tá, comemos agora A barriga de todos Só está se feita Até você descobrir Que o sanduíche foi envenenado Ih Ai, tá de brincadeira Ih Meu Deus Fui eu que fui envenenado Socorro 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 Me mataram Eu fui envenenado Continuar Tem que pagar Pra continuar, mano Porque logo eu fui envenenado Galera, eu entrei em outro jogo de novo aqui agora, entendeu? E agora eu não vou ser envenenado não Aproveitei que eu achei um guarda-chuva no meio de uma floresta, cara E eu vou lá pegar essa cesta de piquenique Agora eu que vou E vou de guarda-chuva Não vou comer esse sanduíche Senão eu sei que eu vou acabar morrendo de novo, cara Esse negócio... Eu não tenho muita sorte não, entendeu? Alguém tem que ir lá buscar E quem vai? Eu Você deve enviar alguém ou montar aqui pra pegar Eu vou lá, galera Vamos lá Vamos lá, equipe Tá cheio de armadilha de urso aqui Como vocês podem ver Pra onde que fica o acampamento? Não sei É pra cá O lago é ali Então o acampamento é aqui Beleza Vou pegar essa cesta aqui E eu acho que eu peguei Vamos voltar pra caverna lá agora Pelo menos fez um barulhinho Nossa, mas que medo de aparecer um urso aqui do nada Come aí, rapaziada Come aí Tá todo mundo comendo a beça Quem é que vai ser envenenado aqui? Quem será? Ih, a Kelly A Kelly A Melly Melly Morreu Morreu Tá, e agora? O que vai vir a seguir? Eu quero só saber Puta, que barulho foi esse? Oxi A tempestade causou um colapso na entrada da caverna Meu Deus, e agora? Você vai precisar encontrar uma nova saída E onde que é? Achei Achei a nova saída As pedras na parede de trás da caverna aparecem soltas Beleza, saí E agora? Esquerda ou direita? Ai, meu Deus Ah, me diz que tá ruim Direita Meu Deus Ah, tá, o Rodolfo vai pro mesmo lugar Meu Deus Se ela vir por ali, ela morre, cara Ai, graças a Deus Ela tá viva Ela conseguiu vir pelo lugar Ah, meu Deus do céu Ele tá Tem um bicho aí Cuidado, menina Ele apareceu aqui, cara E agora? Tá, eu vou seguir você Vai na frente agora Eu fui na frente na outra Agora você vai na frente Tá, isso aqui não é uma porta Ah, ursos nessa caverna Como é que é urso aqui dentro? Não tem como ter urso aqui dentro Como é que eu vou sair daqui? Opa Ai, meu Deus Vai pra cá, menina Ai Ai Meu Deus Me matou Mano É impossível, cara Como é que? Se você também foi pego de surpresa Igual a mim Deixa o likezão Se inscreve Comenta se você quer a próxima ou não Valeu E tamo junto